Livro de Jó, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. O texto sagrado diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro, para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Eu quero a partir desse texto, tentar apresentar para você um padrão que forçosamente nos levará a caminhar por outros textos e exemplos bíblicos, já que a ideia é justificar o padrão de um princípio que está espalhado ao longo das escrituras e na revelação bíblica. No capítulo 1, nós começamos a leitura direto no 2, para não estendermos. Nós vemos Satanás pedindo permissão para tocar em Jó e dizendo se eu tirar aquelas coisas que o Senhor tem lhe dado e as bênçãos materiais e terrena, ele vai se voltar contra o Senhor. Para encurtar a história, você sabe que Jó perde todos os seus bens. Parece que o dom do para-raio foi dado a ele e tudo começa a despencar na cabeça dele de um momento para outro. Ele perde a sua família, mas a Bíblia diz que Jó adorou o Senhor. E que ele não pecou. Então nós temos uma espécie de segundo round. E Deus joga na cara do diabo. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E mesmo que você tenha tentado contra ele ou dito que seria essa a atitude dele, ele continua firme. O diabo diz, é porque eu não pude tocar no corpo dele. É porque eu não pude tocar na saúde. Então nesse momento o Senhor diz, eu estou removendo o limite que te impedia. E você pode tocar nele, só não tire a vida dele. E é nesse momento que Jó agora passa para um nível ainda mais terrível, degradante, porque somado às perdas que já tinha. Agora o estado de saúde dele se torna lastimável. Algumas versões diz que ele estava coberto de úlceras. Essa tradução, essa versão que estamos usando, fala que o seu corpo todo passou a estar coberto com tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. E o que resta a Jó nesse estado lastimável, é pegar um caco de barro para apenas raspar suas feridas. E quando a mulher dele vê essa situação, ela desanima. Ela, como diria alguns, que já, eu ia dizer a linguagem contemporânea, mas já não é tão contemporânea, isso é da minha geração, então já não é da nova. Ela decide chutar o balde, meter o pé na jaca, desistir de tudo. Ela olha para Jó e diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe esse seu Deus e morra. Vamos botar um fim nesse negócio de uma vez por todas. É aqui que Jó, mais uma vez, demonstra a mesma integridade. E fala para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa e vice-versa. Você fala como uma doida. E diz, ainda, ele nos deu o bem, recebemos de Deus, não vamos receber o mal. Mais à frente, Jó chega a dizer, ainda que ele me mate, eu louvarei. Nós temos aqui duas pessoas que estão enfrentando as mesmas circunstâncias. As perdas familiares e financeiras vividas no capítulo 1 foram experimentadas pelos dois. Agora, o estado de saúde que se agrava é o de Jó, não é o da sua mulher. Mas eu, particularmente, fico me perguntando o que seria pior. Para qualquer um de nós que ama e se importa com seus familiares, O senso de impotência de ver alguém sofrendo e não poder fazer nada Já levou muitos de nós a desejar, se possível fosse, trocar de lugar. Dizer, eu preferia estar sofrendo no seu lugar do que assistindo alguém que eu amo sofrer. Então, apesar da enfermidade nesse momento ser só de Jó e não dela, Nós não podemos dizer que isso não está ferindo ela E, principalmente, se somando a tudo aquilo que já estava. Passando, enfrentando os dois. Então, eu não quero tentar avaliar, nesse momento, quem está vivendo a pior situação. Mas os dois estão passando juntos pelas mesmas coisas. Mas a maneira de cada um lidar com a sua situação é completamente diferente. Enquanto essa mulher está abatida, desanimada, querendo desistir de tudo, revoltada com Deus. Você tem, do outro lado, Jó, o esposo dela, dizendo Deus merece ser louvado, exaltado. Ele não merece, em momento algum, ser questionado. A fé não pode ser comprometida. Nós não podemos, simplesmente, desistir do Senhor assim. E a atitude dele é completamente diferente. É a partir dessa ideia que nós queremos construir o entendimento de um princípio na Palavra de Deus. Eu gosto de dizer que o que determina onde chegamos não são as circunstâncias que nós enfrentamos. Mas a maneira como nós nos posicionamos diante delas. A maneira como nós reagimos diante delas. É que determina, espiritualmente falando, onde é que nós vamos chegar. E a ideia hoje é te mostrar, pela Palavra de Deus, como nossas atitudes afetam a nossa vida. Afetam o nosso destino. Há uma lei, dentro da física, que nós poderíamos falar dela, mencionando aqui a palavra aerodinâmica. Mas a verdade é que a aerodinâmica, embora nos dê a entender aí a força que a resistência do vento pode exercer, seja ele soprando ou o ar parado diante de um objeto em movimento, ela pode ter desdobramentos completamente diferentes. Um carro de corrida, por exemplo, usa um aerofólio, que tem um ângulo e uma inclinação para usar a resistência do ar do vento, para manter o carro colado no chão. Eu lembro de um vídeo que assisti muitos anos atrás, de um carro desses de corrida, de alta velocidade, que o aerofólio se partiu. E quando quebrou e mudou a angulação, deu efeito contrário, o carro descolou do chão. Não tinha sustentabilidade para o voo, mas não tinha estabilidade nenhuma para continuar naquela velocidade no próprio chão. No entanto, quando você olha para um avião, o avião, diferente do carro, ele tem uma angulação diferente na asa, que em vez de ter o efeito que o aerofólio produz no carro, mantendo ele colado no chão, usando a mesma resistência do ar, o avião se beneficia disso para justamente ter o efeito contrário. Ao invés de permanecer colado, ele descola, que é de onde vem a expressão que nós temos aí, decolagem. Os dois estão lidando com o mesmo princípio, mas acabam se aproveitando ou exercendo algum tipo de escolha, vamos dizer assim, tentando extrair algum tipo de benefício completamente diferente. Eu gosto de dizer que essa resistência do vento, ela é uma boa forma de ilustrar circunstâncias difíceis que todos nós vamos passar a enfrentar na vida. Agora, se isso vai te manter colado no chão ou vai te fazer voar, não depende do que você está passando ou enfrentando, depende do tipo de atitude que você decide ter. Eu não vou discutir aqui o porquê Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Um dos capítulos do livro, Agir Invisível de Deus, recomendei para vocês, fala só de permissões divinas para ações satânicas. E mesmo no livro a gente não consegue esgotar o assunto. Então não vou nem me aventurar a entrar nisso aqui. O que eu quero chamar a sua atenção é exatamente para esse ponto. Os dois estão diante da mesma situação, mas com atitudes completamente diferentes. Um leva Jó, por exemplo, para mais perto de Deus e um posicionamento firme de compromisso. O outro posicionamento, a atitude da sua esposa, leva ela a um lugar de desistência. E quando nós conseguimos entender isso como um padrão na palavra de Deus, que nossas atitudes têm o poder de determinar o nosso destino e o curso da nossa vida. Então nós precisamos entender melhor isso. E eu vou tentar apresentar isso em três perspectivas que não se concorrem, elas se complementam. Que são as seguintes. Nós podemos e devemos entender como os nossos sentimentos reagem diante das circunstâncias. Nós podemos entender que temos o poder de escolha não só sobre os sentimentos, mas também sobre os resultados que nós vamos colher. E até mesmo sobre o tipo de revelação de Deus que nós vamos experimentar, quando passamos por circunstâncias difíceis. Esses são os três tópicos do desenvolvimento dessa ideia, desse padrão bíblico que eu quero te mostrar. Para tentar te ajudar a entender um pouco mais sua responsabilidade em relação às escolhas. Que é uma tecla que a gente vem batendo muito nos últimos domingos. Então em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Números capítulo 13. E eu quero usar um episódio que nós já trabalhamos aqui anteriormente em outras ministrações. Para falar a respeito da importância e da responsabilidade de que você decida os seus sentimentos. O tipo de sentimento que você terá diante das circunstâncias que você vai experimentar. Você precisa compreender isso. É uma decisão sua. É uma escolha sua. E você deve decidir isso de forma correta. A palavra de Deus nos mostra que doze espias foram enviados. Um representante de cada uma das doze tribos de Israel. Eles passam quarenta dias espiando a terra de Canaã. Que muitas vezes é chamada de a terra prometida. A terra da promessa. Porque havia uma promessa de Deus. Feita a Abraão, primeiro patriarca. Pai de toda aquela nação. E o Senhor diz, eu vou dar essa terra a sua descendência. Deus havia feito uma promessa. O que revela não só um compromisso dele. Mas uma intenção, um propósito. Uma clara manifestação da sua vontade e do seu projeto para esse povo. Depois de séculos de espera dessa promessa feita. Agora eles estão no limiar da terra. Está chegando o momento onde o sonho pode se transformar em realidade. Mas Números capítulo 13 nos mostra que quando esses doze espias voltaram. Príncipes do povo. Representantes escolhidos por cada tribo. O relato deles é o seguinte. Verso 25 de Números 13. Depois de quarenta dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram. Fomos a terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde manda leite e mel. E esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Que no versículo 32 diz a Bíblia. Eram na verdade homens de grande estatura. O verso 33 diz que eles eram descendentes de gigantes. Nesse momento ele diz, olha a terra até que é boa. O problema é que tem gigante. Tem gente possuindo a terra boa e não vai entregá-la de mão beijada. E eles não apenas voltam de lá apavorados. Mas o verso 32 diz assim. Diante dos filhos de Israel. Falaram mal. Outra tradução diz. Infamaram a terra que haviam espiado. Dizendo. A terra pelo meio da qual passamos a espiar. A terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela. São homens de grande estatura. Nesse momento nós percebemos que o relatório deles. Que reflete o medo e o pavor. Com o qual eles voltaram. Esse relatório negativo. Ele derrete e desanima o coração do povo. E de toda uma geração. A Bíblia diz no versículo 30. Que Caleb tenta reagir. Josué e Caleb eram dois desses dois espias. E a Bíblia diz. Caleb tenta reagir. E diz. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. E disse. Vamos subir agora. Tomar posse da terra. Porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Mas o verso 31 diz que eles disseram. Não podemos atacar aquele povo. Porque é mais forte do que nós. A partir do versículo 1 do capítulo 14. Nós vemos uma conspiração se levantando. Para que eles achem agora um outro líder diferente de Moisés. Que os leve de volta ao Egito. A Bíblia mostra que o povo chorou. A Bíblia mostra que todo mundo desanimou com aquilo. E no meio daquela crise. Nós temos de novo. Caleb agora junto com Josué. Versículo 6. De números 14. Diz. E Josué é filho de Num. E Caleb. Filho de Jefoné. Que eram daqueles que espiaram a terra. Rasgaram as suas roupas. E falaram a toda a congregação. E aos filhos de Israel. Dizendo. A terra pela qual passamos para espiar. É terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós. Então nos fará entrar e nos dará essa terra. Que é uma terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo dessa terra. Porque como pãos podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Se você observar Josué e Caleb. Começa a bater na tecla de um sentimento. Não tenham medo. Não tenham medo. Porque a verdade é que eles estavam apavorados. Em pensar numa batalha e numa guerra. Com gente que tinha do lado de lá. Pelo menos um metro a mais do que você. Numa época em que a batalha era no mano a mano. Dependia de confronto direto. Um combate corpo a corpo. Isso era com certeza assustador. Mas algo que eu e você precisamos pensar de forma fria. Quando olhamos para toda aquela geração. Daqui a pouco nós vamos ler o desfecho dessa história. Que é basicamente o seguinte. Toda aquela geração. Que desanimou. Que murmurou. Que reclamou. Que chorou. Por causa da dificuldade de herdar a terra. Eles nunca entraram na terra prometida. O Senhor dá uma ordem. Todo mundo volta para o deserto. Ele diz para cada um dos 40 dias. Que os espias passaram espiando a terra. Para cada dia a correspondência de um ano. O Senhor diz. Vocês vão passar 40 anos perambulando no deserto. Até que essa geração toda morra. E os filhos de vocês. Que vocês disseram que seriam as presas desses cananeus. Eles. A próxima geração é que vão herdar a terra. E o Senhor diz. Só tem dois nessa geração que entra. Josué e Caleb. E aqui eu e você precisamos entender algo. Porque quando você compara Josué e Caleb com o resto do povo. Qual é a diferença que eles apresentam? Antes de falar da diferença. É melhor a gente começar por aquilo que é similar. Você concorda comigo que todo mundo tinha o mesmo Deus? Toda aquela geração de israelitas saiu do Egito. Você viu o mesmo Deus? Sim. Todo mundo tinha a mesma promessa. Era a mesma terra prometida. Era a mesma promessa feita e sustentada por séculos para todo mundo. Sim ou não? Então eles têm o mesmo Deus. Todo mundo tem a mesma promessa. E todo mundo tem o mesmo problema. Porque eles estão diante das mesmas circunstâncias. Os mesmos gigantes com o mesmo tamanho. Estão na frente de todo mundo. Então eles têm o mesmo Deus, as mesmas promessas e os mesmos problemas. Mas só dois entram na terra prometida. Por quê? Atitude. Nós precisamos entender que nossas atitudes determinam o nosso destino. Agora, esses dois percebem que é hora de todo mundo lutar contra o medo. Eu não acho que esses dois estão olhando para os gigantes e dizendo... A gente estava esperando a vida inteira a hora de encontrar um cara com pelo menos um metro maior do que a gente para sair no braço com ele. Para lutar corpo a corpo. Com certeza, eles sabiam que era uma hora de dominar o medo. Quando eu falo sobre você decidir os sentimentos, é porque isso é algo importante. Eu lembro quando meu filho Israel ainda era garoto. E um dia, nós estamos conversando sobre coragem, sobre medo. pontuando algo muito específico que ele estava passando ou enfrentando. E ele olha para mim e fala... Papai, a sensação que eu tenho é que você é tão corajoso que você nunca soube o que é ter medo. Eu falei... Você está enganado, meu filho. Definição de coragem ou de alguém corajoso não é alguém que não tem medo. É alguém que domina os seus medos. Todo mundo vai ter medo, filho. A diferença do corajoso e do covarde é que o covarde deixa o medo controlá-lo. E o corajoso decide controlar o medo. Não é que a pessoa não vai ter medo. É a decisão que ela precisa fazer a respeito do seu sentimento. Esse sentimento vai governar a minha vida ou sou eu que vou governar o meu sentimento. E quando eu olho para esses dois, eu sei que eles entenderam que eles não podiam vencer aquilo sozinhos. É por isso que Josué e Caleb no discurso começam a dizer... O Senhor está conosco. Não vamos temê-lo. Ausentou-se deles a sua segurança. Esses caras estavam reinando no pedaço, estavam numa posição assim, que não era de modo algum ameaçados por ninguém, porque nunca veio um povo debaixo de uma palavra de Deus como nós temos. E diz a coisa vai ficar ruim para o lado deles. Não, porque a gente tem força física para lutar. Mas nós temos o sobrenatural do nosso lado. Nós temos uma palavra de juiz de Deus contra eles e uma palavra da promessa a nosso favor. e nessa hora eles começam a regular e dominar um tipo de sentimento e chamar os outros a fazer isso, a fazer a mesma coisa. Não tenham medo. Não tenham medo. Há uma decisão que cada um de nós precisa tomar a respeito dos sentimentos. Porque assim como com o Jó e a sua esposa, aqui nós temos uma mesma circunstância, mas reações completamente diferentes. E o que determina o custo da sua vida não é aquilo que você enfrenta, não é aquilo que você passa, é a maneira como você decide se comportar ou se posicionar diante daquilo que você passa ou enfrenta. Porque seja na Bíblia ou ao longo das nossas vidas e histórias, é fácil constatar que pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, às vezes tem destinos completamente diferentes. Porque nossas escolhas, nossas atitudes determinam isso. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo enxergar não apenas esse texto. O efeito da descoberta dos gigantes, nos israelitas de uma forma geral, foi desânimo. Mas em Josué e Caleb existe uma espécie de ânimo, tem uma provocação dentro deles acontecendo. É lógico que não era assim no início da minha caminhada com Deus, no início da minha vida cristã, mas à medida que os anos passam, e a gente aprende a confiar no Senhor, a depender do Senhor, e a ver o sobrenatural em operação, cada vez que circunstâncias difíceis começam a aparecer, a gente tem que ter uma escolha. Ou a gente simplesmente desanima e aborta aquilo que Deus queria fazer. Ou a gente simplesmente faz uma escolha. E esses dois fizeram, nós vamos ver a ação de Deus. Eu decidi há muitos anos atrás olhar para circunstâncias difíceis e dizer, isso é mais uma oportunidade de ver Deus exaltado e glorificado. É mais uma história para o currículo das intervenções de Deus. É mais uma oportunidade de crescimento. É mais uma chance de ver algo da parte de Deus. Agora, nós precisamos escolher isso. E nós precisamos decidir a maneira como vamos lidar com essas situações. Agora, além de ver o efeito da descoberta dos gigantes, que é distinto, na maior parte dos israelitas, do que foi em Josué e Caleb, eu gosto de chamar a atenção para a reação de Deus a respeito do que eles fizeram. Então, dá uma olhadinha comigo agora em números 14. A gente já tinha lido alguns versículos de números 14. Mas dessa vez, pula comigo lá para o versículo 21. Nesse verso 21, o Senhor diz assim para Moisés. O Senhor fala de julgar aquela geração e destruí-los. Moisés intercede, perdoa eles, mata eles, não. E no verso 21, o Senhor, no verso 20, Deus diz, conforme você me pediu, eu perdoei. Mas no 21, Deus diz, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já dez vezes, e não obedeceram a minha voz. Vamos fazer a pausa, gente. Eles soalharam, pipocaram, como diriam alguns, não apenas nesse momento. O Senhor diz, já foram dez vezes. Eu estou manifestando minha glória, meus sinais, meu prodígio. Já era para estar confiando em mim há muito tempo. Ele diz, mas cada um deles que não me obedeceram, não obedeceram a minha voz, diz o final do verso 22. Ele diz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram, porque essa é a leitura de Deus, sob a atitude deles. Nenhum daqueles que me desprezaram, haverá. Mas no verso 24 o Senhor diz, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Que Josué iria entrar, todo mundo já sabia, porque Deus tinha dito que ele era o sucessor de Moisés e que ia liderar o povo. E nós vemos em Josué a mesma postura. Mas Caleb, que até então não tem nenhuma palavra de Deus a respeito disso, é o primeiro a fazer calar o povo. É o primeiro a tomar uma postura. E Deus diz, porque houve nele um outro espírito. Porque houve nele uma outra atitude. Porque houve nele um outro comportamento. Porque houve nele um outro posicionamento. O Senhor diz, ele vai viver a plenitude daquilo que eu tenho para ele. Quando eu olho para essa declaração da parte de Deus, eu percebo claramente algo que eu e você não podemos ignorar. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que Deus decidiu fazer alguns de nós fortes para aguentar o tranco, e outros de nós fracos para não aguentar o tranco. Se isso fosse verdade, então a gente poderia estar dizendo que Deus já intencionalmente programou alguns de nós para não conseguir vencer, e que na verdade o que Ele queria é que o desfecho fosse esse. Que na verdade tudo está na mão dEle, é responsabilidade dEle, é governo dEle, e nós não participamos de nada. Somos meras marionetes que Ele está controlando o tempo todo em todas as coisas. Se isso fosse verdade, porque é que Deus se ira com esses que vão ficar de fora? Se eles estavam fazendo nada mais, nada menos do que a sua vontade, eles mereciam aplauso e recompensa, e não juízo. Mas a própria reação de Deus dizendo, eles estão me desprezando, eles estão me desobedecendo, mostra que não é isso que Deus queria, mostra que não é isso que Deus esperava, mostra que eles não estavam agindo como deveriam agir. E o Senhor diz, agora eles serão responsabilizados pelas suas escolhas, e pelas suas atitudes. Não faz sentido a manifestação de juízo, se não está diante deles uma real e verdadeira oportunidade de escolha. E também não faz sentido Deus simplesmente dizer, vou honrar Caleb, porque essa é a maneira como Deus trabalha. 1 Samuel 2,30 diz, eu honro aqueles que me honram. Ele diz, Caleb me honrou diante de todo mundo, eu vou honrá-lo. Então se ele fosse alguém que também só estivesse cumprindo o script, ele não precisava de nenhum tipo de recompensa, fez só o que tinha que ser feito. Mas a verdade é que não é assim que a palavra de Deus trata das circunstâncias que eu e você enfrentamos. Isso precisa trazer luz para a minha e para a sua vida. Nós precisamos entender como é que nós vamos lidar diante de circunstâncias. Gente, não é porque nós temos uma promessa que não haverá dificuldades. Não é porque Deus sinalizou que quer fazer algo que não haverá resistência ao longo do caminho. A Bíblia está cheia de exemplos a respeito disso. O problema é que muitas vezes, quando as dificuldades surgem, a gente se permite desanimar. Nada do que a gente constrói em Deus, mesmo debaixo de palavra e direção de Deus, vai ser sem luto. Quando Deus falou conosco sobre esse local, essa é uma história que vocês conhecem. A gente achou que tudo seria bem mais rápido, bem mais fácil e bem mais barato. E não foi. Mas a hora que os gigantes aparecem, você tem que tomar uma decisão. ficar olhando para eles, com senso de pequenez, dizendo, nós não passamos de gafanhoto aos olhos deles. Vamos bater em retirada. Vamos correr, deixar o medo dominar. Ou você pode decidir sentimentos. O Senhor está conosco. Nós não vamos temer. Nós temos uma palavra. Ele vai mover. Isso é mais um milagre que vai entrar para a história daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida dessa casa. Há um momento onde uma decisão tem que ser tomada. Porque se você não controla os seus sentimentos, seus sentimentos vão controlar você. E isso pode te manter longe daquilo que Deus tem. Mas a segunda coisa que eu gostaria que nós possamos entender e avaliar junto é que ao decidir nossos sentimentos diante das circunstâncias e como vamos lidar, nós também temos o poder de junto com isso decidir os resultados. Eu quero começar a falar desse segundo ponto que diz respeito a decidir o resultado. Uma pergunta. Qual é o impacto que a tribulação tem na vida de alguém? E a resposta para isso é depende. Depende de cada pessoa. Na verdade, o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E é exatamente esse. Depende de quem? Aquilo que eu e você vamos experimentar. Viver ou não viver o plano e o propósito de Deus na sua plenitude. Depende de quem? Eu quero te mostrar mais uma vez que não depende só de Deus. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Depende das nossas escolhas. Então, quando eu olho para o assunto da tribulação, eu vejo Jesus nos ensinando algo lá em Mateus, no capítulo 13. Dá uma olhadinha comigo lá na parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Em primeiro lugar, nós vamos ler os versículos 5 e 6, onde Jesus fala de uma daquelas sementes que caem quatro tipos distintos de solo. Verso 5 e 6, ele diz, Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, o vício não ser profundo da terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Depois de dar o exemplo, Jesus interpreta e explica a ilustração, a alegoria. Verso 20 e 21. Ele diz, O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, Jesus está falando de alguém que diante da perseguição, diante da angústia, diante das tribulações, e você pode fazer uma leitura completa disso, avaliando, né, os evangelhos sinóticos são muito parecidos, eles vão dando complementos, mas, alguém pode, diante disso, da resistência, da dificuldade que vai passar, simplesmente, não sobreviver. mas o que Jesus está explicando é que embora o sol represente as provações que tem o poder de matar a planta, o que determina a incapacidade de sobreviver não é o sol experimentado, é a falta de profundidade da raiz. Ele diz, é um solo rochoso, tem pouca terra, isso significa que a semente que cai, ela não vai muito fundo, porque não foi muito fundo, brota de pressa. Existe alguém dando uma resposta à palavra que foi lançada no seu coração, a palavra frutifica, a manifestação da vida de Deus acontece, um processo divino inicia, mas porque a raiz não consegue desenvolver profundidade com aquele solo rochoso, e ela vai ficar na superfície, é justamente por estar na superfície que quando o sol aparece, consegue secá-la. então Jesus está denunciando um comportamento, não é a semente que veio com o problema, é a falta de profundidade, que acaba estabelecendo um prazo de validade e duração para aquela planta. Agora, há o que eu e você precisamos levar em consideração, a maioria dos crentes, vamos falar pelo menos do contexto da igreja brasileira, embora a gente possa falar disso até no aspecto mundial, a maioria dos crentes não quer desenvolver profundidade, não lê a Bíblia todo dia, não tem tempo devocional com Deus todo dia, não tem momento de adoração todo dia, não busca a liderança do Espírito Santo em nenhum nível profundo, a maioria de nós mal é uma hora para agradecer a comida ou antes de dormir ou, quando está com um problema um pouquinho especial, a gente dá um pouquinho mais de atenção a oração, nós não cultivamos profundidade, mas quando o sol começa a secar a raiz, existe dentro de nós uma atitude semelhante à da mulher de Jó, de ficar revoltado com Deus, Ele nos abandonou, Ele nos deixou, imagina se numa hora dessa a gente pudesse ouvir a voz de Deus para Adão desde o céu, você não desenvolve profundidade, você deixa a raiz exposta, você decide pegar um caminho de morte, agora vai jogar para cima de mim, mas é o que a maioria de nós faz, porque a gente não para para calcular que foi colocar diante de nós a possibilidade de decidir os nossos resultados, tem gente que diante da tribulação já decidiu morrer, aos poucos a prestação, mas não percebe que estabeleceu o prazo de validade, é só a questão de tempo, ele vai secar, porque é impossível você não desenvolver profundidade em Deus e sobreviver, agora tem gente que reage completamente diferente diante da aprovação, vá comigo para o livro de Tiago, lá no capítulo 1, e vamos ler juntos dos versículos 2 até o 4, Tiago diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, ele não diz só motivo de alegria, ele diz motivo de grande alegria, passou o que é isso? É um espírito de sadismo, de amar sofrimento, não, porque que é possível ter alegria mesmo passando por várias provações, não por uma ou outra, ele diz no 3, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, essa palavra traduzida perfeito pode ser traduzida também como maduro, a NVI traduziu assim, a fim de que vocês sejam perfeitos, ela traduziu maduros e íntegros, sem que lhes falte nada, o que que a Bíblia está dizendo? Que essa resistência do vento, das tribulações, deveria ser celebrada, porque se eu estou usando aerofólio, ela me cola no chão, mas se eu estou usando asa, ela vai me fazer voar, ela vai me fazer levantar mais alto, há uma conduta correta, que diante da mesma aprovação e da mesma adversidade, me faz não apenas crescer, mas me faz desenvolver resistência, a capacidade de durar, de sobreviver, diante de circunstâncias contrárias, nós precisamos entender isso, o plano e o propósito de Deus, não é que as circunstâncias destruam você, muitas vezes a gente percebe que o mesmo princípio estabelecido por Deus, ele pode ter dois tipos de resultado diferente, o apóstolo Paulo escreve aos corintios e ele diz, eu quero usar a autoridade que Deus me deu para edificação de vocês, não para destruição, mas sabe o que ele está dizendo? Que a mesma autoridade dada a ele por Deus para edificar, podia destruir, tudo ia depender do comportamento deles, se existe uma resposta positiva àquilo que ele oferece, haveria crescimento e edificação, se existe uma resposta negativa, haveria liberação de juízo, então, a edificação ou a destruição não depende da autoridade, depende da resposta do povo diante daquele princípio estabelecido por Deus, e muitas coisas na Bíblia nós podemos olhar de forma semelhante, o plano e o projeto de Deus não é que a aprovação te destrua, a Bíblia fala sobre a prova da nossa fé em 1ª de Pedro, mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo, o fogo tinha a capacidade de gerar um processo de purificação no ouro e nos metais, onde a sujeira se desprendia quando ele começava a derreter, e a Bíblia fala de provas de fogo que são literais, Ananias, Misael e Azarias, aqueles três amigos de Daniel, que o rei chamou de Sadraque, Mesaque e Abednego, diz a Bíblia, foram lançados numa fornalha, e quando foram lançados para encarar o fogo ardente, a palavra de Deus diz que não queimou um fio de cabelo sequer, quando ele sai da fornalha, não tem cheiro de fumaça, mas o que eu gosto é que Hebreus 11,34 diz que a fé apagou a força do fogo, a Bíblia diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo, a Bíblia não diz que a fé apagou o fogo, o que o propósito da fé é não apagar o fogo, é apagar a força do fogo, o fogo vai continuar aceso, mas a questão é, ele vai destruir você ou não, quando eu e você lidamos com circunstâncias difíceis, nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, de um posicionamento claro de fé, onde a fé não permite que aquilo que nós estamos enfrentando nos destrua, pode destruir os outros, mas não vai destruir quem está crendo em Deus, porque a fé tem a capacidade de nos preservar, agora quando ele sai, não queimou um fio de cabelo, não tem cheiro de fumaça, mas a Bíblia revela que teve uma coisa que queimou e isso não pode ser ignorado, no capítulo 3 do livro de Daniel, nos versículos 24 e 25, o rei Nabucodonosor olha e pergunta para aquela turma que está em volta dele, nós não lançamos três homens amarrados no fogo, e aquele povo que ganhava para concordar com o rei diz, é verdade rei, ele diz, mas eu vejo quatro em vez de três, e em vez de amarrado eu vejo que eles estão soltos, andando pelo meio do fogo, irmão, deixe-me te dizer, o fogo não pôde destruí-los, mas o fogo queimou as amarras que os prendiam, e se tem uma coisa que Deus pode usar, a aprovação, a tribulação, o momento difícil, não é necessariamente para queimar ou destruir você, mas é para destruir aquilo que te prende, aquilo que te amarra, para que você saia dela diferente de como entrou, esse é o plano e o projeto de Deus, o Senhor Jesus fala para o apóstolo Pedro, Simão, Simão, lá em Lucas 22, 31 e 32, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo, irmão, conversinha desconfortável essa, o próprio Jesus te avisar, o cão quer passar peneira nos seis e ver o que é que sobra, imaginar pelo menos Pedro olhando, dando um sorrisinho maroto para Jesus, não deixou, não é mestre, imagina Jesus olhando para o lado, subiando, daqui a pouco Pedro insistindo, mestre, o Senhor não ia deixar uma coisa dessa, ia, e aí Jesus diz, mas eu roguei por você, graças a Deus para não acontecer, não Pedro, para que a sua fé não desfaleça, porque o propósito de provas e peneiras nunca é acabar com a sua fé, então eu roguei por você para a sua fé não desfalecer, não para que a peneira não venha, em outras palavras Jesus está dizendo, permissão concedida, Pedro, a peneira vai comer solta, mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, porque você não vai sair dessa pior do que está entrando, você vai sair melhor, e tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos, esse é o plano e o propósito de Deus, ele nunca quis que a tribulação destruísse, agora, se nós vamos crescer com ela ou vamos ser destruído, não depende dele, depende da gente, não é a lei da aerodinâmica decidindo, é como você reage a ela, você vai usar a asa ou aerofólio, depende de você, você quer permanecer colado, grudado no chão ou voar alto, é você que escolhe, então nós precisamos entender que podemos decidir não só sentimentos, mas também podemos decidir os resultados, se nossa fé tem prazo de validade, nós vamos se acabar no meio do processo, como está acontecendo com muita gente, ou se nós vamos, mais do que sobreviver, crescer, entender não apenas a perseverança, mas nós vamos desenvolver no Senhor e vamos sair melhor do que entramos, a última coisa, e aqui a gente termina rapidamente, nós temos o poder de decidir não apenas os sentimentos e os resultados, mas a revelação de Deus que nós vamos experimentar, para mim é evidente que Jó e a sua esposa, embora servissem ao mesmo Deus, enxergavam um quadro completamente diferente um do outro, a mulher de Jó questiona a integridade de Deus, e ela diz para Jó, você não tinha que ser íntegro, Deus não está sendo, joga a sua integridade fora, Jó diz, a integridade de Deus não pode ser questionada, e minha integridade para com Ele jamais, os dois estão vivendo no mesmo ambiente, tanto de bênçãos como de lutas, estão servindo o mesmo Deus, mas a maneira como olham para Deus é distinta, o que determina a revelação de Deus que nós vamos ter, eu acredito que isso também está ligado às nossas atitudes, normalmente quem está julgando do outro lado a integridade de Deus e acreditando que a sua não é necessária, já mostrou uma fragilidade de entendimento sobre integridade, eu acredito que faltava algo na vida da mulher de Jó, nós não temos detalhes sobre tudo, a gente não sabe como ela terminou, Jó deu a volta por cima, nós não sabemos se ela simplesmente com esse tipo de apoio que tinha do lado, se ela conseguiu vencer e superar tudo ou não, nós não temos detalhes a respeito dela, mas como também a Bíblia não fala dessa mulher se perdendo como aconteceu por exemplo com a mulher de Ló, eu fico esperançoso de que diante de um bom testemunho e de um bom exemplo algo tenha acontecido, acredito que um desconto tem que ser dado a uma mulher também que acabou de perder os seus filhos, que está vendo agora o marido numa situação como está, imagino que às vezes até Deus diz não vamos nem tratar do assunto agora, eu vou esperar a poeira baixar e você pensar melhor a respeito disso, no entanto é inegável que a revelação que eles têm de Deus não está no mesmo patamar, o que é que determina a revelação de Deus que alguém tem? Olha rapidinho comigo o Salmo 18 versos 25 e 26 Salmo 18 versos 25 e 26 para com quem é fiel fiel te mostras a NVI traduziu ao fiel te revelas fiel porque se mostrar é se revelar com o íntegro também íntegro significa também te revelas te mostras íntegro com o puro puro te mostras e com o perverso inflexível há uma lei de reciprocidade no reino espiritual que não pode ser ignorada então Deus está dizendo que para o fiel ele se revela fiel mas para com o íntegro ele não se revela fiel ele se mostra íntegro para com o puro ele não se mostra nem fiel nem íntegro ele se mostra puro porque é a atitude de pureza desse camarada que o leva a ter uma revelação da pureza de Deus é a atitude de integridade desse outro que o leva a ter uma revelação da integridade de Deus é a atitude de fidelidade da parte do primeiro que o leva a ter uma revelação da fidelidade de Deus, Deus não se mostra fiel para o íntegro, não se mostra íntegro para o puro nem puro para o fiel ele se mostra puro para o puro, fiel para o fiel, íntegro para o íntegro, porque o que muitas vezes a gente não para para entender é que nossas atitudes, elas determinam a revelação de Deus que nós vamos ter gente que decide ser íntegro diante de Deus como Jó tende a enxergar e entender a integridade de Deus, a despeito do que está passando, gente que já não é muito sério que nem a mulher de Jó que está pronto para meter o pé no balde meter o pé na jaque, desistir de tudo e relativiza a sua própria integridade normalmente tem dificuldade de ver entender a integridade de Deus um dia eu passei por dois irmãos que pareciam estar num embate teológico dentro da igreja e quando eu percebi mais ou menos o que era, eu já vim dando a esticada de pescoço para ver o que estava rolando, porque eu gosto sempre de colher essas pélulas de sabedoria no meio do povo eu percebi que um advogava a bondade de Deus e o outro a severidade de Deus quando me viram prestando atenção ou tentando entender o que estava acontecendo espiando no Deus e falou, pastor vem cá, ajuda a gente aqui e um deles fez a pergunta Deus é bom ou é severo? ainda lembro da forma como eu respondi, falei, eu tenho duas respostas para você primeiro ele não é um ou outro, ele é os dois Romanos 11 e 22 fala da bondade de Deus, da severidade de Deus a questão não é se ele é um ou outro porque ele é os dois aí um falou, mas se o senhor já disse que ele é os dois na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda resposta? eu falei, a segunda resposta é depende sério, o que que depende de que? eu falei, qual dos dois ele é? bom ou severo? já que ele é os dois qual dos dois, daquilo que ele é você vai experimentar depende de você não depende de Deus porque o próprio texto de Romanos 11 e 22 depois de falar da bondade e severidade de Deus diz, para com os que creram ele manifestou, revelou bondade para com os que caíram ele manifestou, revelou severidade então, aquilo que você descobre dele tem muito a ver com a sua atitude e com a maneira como você se comporta gente, eu tive um pai só hoje em dia isso está virando testemunho já mas às vezes esse um pai só que eu tive ele parecia pessoas completamente diferentes e não que ele sofresse bipolaridade esquizofrenia, dupla personalidade mas às vezes chegava em casa e encontrava a versão feliz de papai contente às vezes chegava em casa e encontrava a versão furiosa de papai normalmente a versão furiosa não era provocada por um boletim escolar com notas boas papai nunca me disciplinou por isso e normalmente o boletim com notas boas produzia alegria mas quando algum vizinho fazia uso do distenúncia e comunicava algum delito leve que eu e meus irmãos tinham cometido a gente encontrava a versão brava de papai a definição daquilo que nos aguardava não era o que ele apenas decidiu ser mas era a interação dele com as nossas atitudes e eu gosto de dizer que isso é uma boa maneira da gente tentar entender Deus porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você vai ter quando você escolhe integridade eu não entendo o que está acontecendo mas a palavra de Deus diz que ele é fiel diz que ele não pode mentir diz que ele não pode negar-se a si mesmo então não importa o que eu estou passando enfrentando ou entendendo eu vou esperar se a resposta veio ou não mas uma coisa é certa Deus está acima de qualquer suspeito essa foi a atitude de Jó ele diz para a mulher dele na verdade para os amigos juntos ainda que ele me mate eu louvarei o que ele está dizendo pode parecer que ele está me perseguindo que ele quer acabar comigo que ele quer me destruir e eu vou continuar louvando porque eu não vou questionar a integridade dele embora a fela sempre vê a luz do fim do túnel e sabe que não é um trem que entrou para pegar e tem uns que até quando vê a luz no fim do túnel acho que é um trem que entrou para pegar ele diz mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra então essa capacidade desse homem de dizer eu vou me relacionar com Deus com integridade o ajuda a entender a integridade de Deus no momento em que a sua razão não tem explicações agora quando nós já relativizamos o compromisso nós vamos ter dificuldade de entender a integridade de Deus a nossa já é frase a gente não entende a dele você consegue imaginar o ciclo vicioso que isso se torna a bola de neve que isso se torna e normalmente a fé não sobrevive a esse tipo de coisa mas a boa notícia é que você pode decidir seus sentimentos você pode decidir os resultados e você pode decidir a revelação de Deus que você tem quem está entendendo diga amém amém amém